Tá tudo do mesmo jeito, tá tudo bom, né? E do jeito que Deus quer Aí a senhora tá boa Pois é Aí não tá andando no sol, não? Tô Eu não Só dentro de casa Mas leva o solzinho também, um pouquinho, de vez em quando, né? Aí a outra casa não tinha área Aí essa aqui, agora sim, eu disse, agora é tudo, tudo dentro de casa Porque só vai pro mundo, pra fora não vai E Vitória era, ela mesma se comporta E saia no mesmo dia pra cá Seu Zé, que é o mundo que morava de frente E ela pedia a pensar ele Seu Vitória já tá aí azida Ela chamava se o Zé de mãe Ela tá te batendo ainda, vô? Tá dando na tua cara, vô? Vitória tá dando na tua cara? Vitória tá dando na tua cara Ela é danada Eu tava sentada aqui na cadeira Ela sentou ali na outra Eu tava pegando o celular Vai, larga de meus pecados É Descontando a raiva na senhora, Neira Seu Qualquer coisa Se não der Ela quer tirar minha roupa Oxi, entendi Deixar a senhora pelada É, né? Vitória é brava Ei Gordinha que nem resta Ela é gorda igual a minha Ela é gorda igual a minha, é? O celular derrubou Hein? Hein? Pelo amor de Deus E ela dança minha filha com a mão no joelho Eita, bicha safadinha Ela fez o Moná agora, não foi, Vitória? Oi Ela demanda três dias Pois tá bom Beleza Ela é bebida e ela Eita, bicha safadinha 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 Obrigado.